E na Arena da Fonte, a Ferroviária recebeu o São Paulo e também foi derrotada. A locomotiva inicia bem e abre o placar com o Heitor, que acerta de fora da área. O time da capital foi para cima, mas a Ferrinha conseguiu segurar a vantagem até o intervalo. Porém, o empate veio logo no início da etapa final. Cruzamento da direita e David sobe de cabeça. O goleiro Saulo tenta tirar a bola, que ultrapassa toda a linha. Aos 18, Pablo Maia exagera na força, recebe o segundo amarelo e vai para o chuveiro mais cedo. Mesmo em desvantagem numérica, o time do Morumbi continua pressionando. Aos 43, jogada pela esquerda e a bola sobra para Galopo, que vira o jogo e dá números finais à partida. Ferroviária 1, São Paulo 2. A locomotiva volta a campo no domingo à noite, diante do Santo André, também na Arena da Fonte.